E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E a Copa do Mundo finalmente chegou e hoje eu vou te ensinar a como você vai assistir a todos os jogos da Copa do Mundo de graça e de forma 100% oficial. Pois é, a FIFA disponibilizou todos os 64 jogos da Copa do Mundo de graça pra nós aqui do Brasil e hoje eu vou te ensinar a como você pode fazer isso. Bom, primeiro de tudo vamos baixar o aplicativo, então vamos aqui na App Store, na nossa lojinha de aplicativos, vamos tocar aqui na App Store, vamos no buscar no canto baixo direito e depois a gente vai buscar por FIFA e depois dá um espaço e coloca mais. Então vai ser FIFA mais, como você está vendo aqui. Eu vou colocar o link direto pro aplicativo na descrição também pra ficar mais fácil. Bom, buscando aqui por FIFA mais, você vai ver que esse é o aplicativo, FIFA mais a casa do futebol. Como eu falei, eu vou colocar o link na descrição também que já vai jogar você direto nesse aplicativo, já que existem vários outros aplicativos com um nome parecido. Então pra não gerar dúvida, pode clicar no link na descrição que você vai cair aqui, beleza? Depois é só tocar em Obter, no seu vai ser Obter, se você nunca baixou. No meu vai ser esse simbolozinho aqui porque eu já baixei antes, claro, pra testar e fazer esse tutorial pra vocês. Espera o aplicativo baixar. Mas antes de a gente continuar, eu não sei se você percebeu, mas eu estou usando uma capinha aqui no meu iPhone, que é algo que eu raramente faço, mas é porque essa capinha aqui, galera, ela é diferente. Ela é uma capinha feita de materiais realmente premium. Só pra vocês terem uma ideia, o fundo aqui da capa... Olha só, é feito de vidro temperado fosco. O mesmo material do fundo do iPhone mesmo, dando um aspecto 100% original. Essa capinha aqui é da Bensk e por ela ter um design que cobre todo o iPhone, você pode fazer isso aqui, ó. Pois é, esse meu iPhone 13 Pro Max parecia que era grafite, né? Mas não, a cor original dele é verde. Ou seja, você pode literalmente trocar a cor do seu iPhone. Por exemplo, eu posso pegar essa capinha daqui azul e eu posso fazer o meu iPhone ficar azul. Olha só. Perfeito, né? Agora parece que o meu iPhone é azul, se erra. E claro, as capas Bensk também oferecem muita proteção, inclusive pras câmeras, pras lentes das câmeras aqui, proteção individual pra elas. Essas capinhas não amarelam e tem proteção anti-oleofóbica, ou seja, não fica marca de dedo aqui no fundo. É muito legal. E como sempre dá pra melhorar, o preço. Galera, as capas Bensk tem um preço super acessível, tenho certeza que vai te surpreender. Vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Vai lá e dá uma olhadinha agora mesmo, beleza? Agora sim, vamos continuar com o vídeo. Galera, tudo que a gente precisa fazer agora é abrir o FIFA Plus, o FIFA Mais aqui. Mas antes de abrir, tem uma questão muito importante, que é o que muita gente tá tendo erro e tá dando problema pra usar o aplicativo. Pra que você possa assistir aos 64 jogos de graça, o seu iPhone precisa estar com a região Brasil e em português. Senão, não funciona. Então você precisa ir aqui nos ajustes e verificar aqui em geral. E aí você vai em idioma e região e você vê se tá no Brasil e o idioma em português. Eu sei disso porque muita gente acaba mudando o idioma do iPhone, mudando a região do iPhone por vários motivos. E consequentemente, se fizer isso, se não tiver Brasil e português, não funciona o aplicativo. Bom, vamos abrir aqui agora o FIFA Plus, o FIFA Mais. E eu tô fazendo aqui do começo com vocês passo a passo, tá? Primeiro de tudo, a questão das notificações. Pode permitir ou não. Essa tela, ela vem em inglês pra todo mundo, tá? Você pode aceitar e continuar, senão não vai. Aqui, já fica em português, já fica certinho a questão dos cookies. Eu vou colocar aceitar todos os cookies. Você pode colocar aqui não, fica a seu critério. Aqui ele vai perguntar, na verdade ele vai pedir pra você se logar na FIFA. Então tá vendo? Entrar. Então você pode tocar em entrar e depois você pode tocar em pular nessa parte. Você pode pular essa parte sem problemas. Mas aqui tem uma dica. Você não precisa fazer o login aqui. Você não precisa se registrar. Você basta cancelar aqui e aí ele entra no aplicativo. Percebeu? Então você não precisa, você não é obrigado a se logar. Muita gente acaba perdendo tempão se logando sem necessidade, beleza? Aqui a gente pode aceitar ou rejeitar os cookies de novo. E a gente já tá dentro do aplicativo. E se tiver um jogo passando ao vivo, como é o caso aqui agora, de Senegal e Holanda, que tá passando ao vivo agora, ele vai ficar nesse banner principal aqui na primeira tela. E aí é só você tocar em cima. Eu só vou tirar o som por questão de direito autoral, tá? Porque ele vai mostrar uma propagandinha, tal. Essa propaganda geralmente ela é da própria FIFA. E aí vai mostrar uma propaganda. Vamos esperar ela passar, porque demorou alguns segundos. E aí, como você tá vendo, acabando a propaganda, imediatamente já começa o jogo. E você pode assistir perfeitamente. Normalmente a qualidade é excelente, galera. Não tem muito delay, praticamente nenhum, em relação à TV. Então, perfeito, tá? Inclusive, se você quiser, você pode ver com som também, claro. Então, tem som, tem imagem, tem tudo. Como eu falei, eu não vou mostrar muito jogo, nem áudio, nem nada. Porque aí, muitas vezes, a FIFA pode dar copyright no meu vídeo e aí eu perder o vídeo. É isso. Valeu. E eu te espero no próximo vídeo do Daniel Baltaque Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.